Fala aí meus amigos, sou Flávio que tá a base do canal que se faz o que não paga, ó Vamos fazer essa bandejinha de iluminação pra essa parede de gesso muito fácil Lembrando a vocês que a gente não é profissional, mas a gente tem avançado, tá bom? O desenho importante é esse esqueletinho aí, então você vai precisar de coisas muito fáceis e barata Numa casa que vende drywall, placa de gesso, ok? Então tranquilo, você vai ter que comprar essa placa de drywall pra você tá fazendo, que o corte é muito fácil Vai precisar comprar cantoneira perfurada pra tá fazendo o arremate final aí nas esquinas E essa cantoneira aérea que é pra você tá fazendo essa presilha na parede, ó Primeiro passo, gente, o que vocês tem que fazer? Vocês vão desenhar na parede aonde vocês vão colocar essa cantoneira, né? Lembrando aí que essa bandeja tem 30cm de comprimento por 10cm de largura, ok? Então não se esqueçam disso, detalhe importante Se tem 30cm de comprimento, tem que levar em conta que a placa de drywall tem 1cm, ok? Então bota 29cm por 9cm Aí ó, essa é a cantoneira aérea, você vai pegar ela, já vai fazer o furinho nela Pode fazer antes pra ficar mais fácil, até você aprender pra você colocar na parede, ó É como se fosse colocar uma cantoneira normal, gente, não tem como errar Furou no chão, o que você vai fazer? Vai lá, ó, vai marcar no furinho Na linha onde você fez, né? A marcação todinha da bandeja, ó E vai colocar o parafuso, tá vendo? Colocou o parafuso, ó Prendeu o parafuso? Muito fácil agora Como é que eu faço? Tem um preso? Eu venho com a furadeira por cima mesmo, ó Por cima mesmo da chapa onde tá o furo, ó E coloco, ó, tá vendo? Tô furando, tranquilo Vou colocar a buchazinha ali e o parafuso Então não tem dificuldade, gente Fez a primeira parafuso Vai ter muita facilidade, ó Colocou, se não tiver parafusadeira Na chave de fenda mesmo, ó Prendi tudo aquilo ali presinho, ó Seguiu toda a linha Aí, gente, eu tô ensinando a fazer uma emenda, tá bom? Pra que você economizar, tá vendo? Se quiser fazer uma emenda, ó Só você colocar uma cantoneira na outra, né? E colocar três parafusinhos que fica bem fixo, tá bom? Então isso é pra você aproveitar Esse suporte aí é o suporte aéreo Olha o que eu fiz Peguei três barrinhas, né? Da cantoneira e coloquei na frente Tá vendo? Isso aí pra você fazer a frente da sua caixinha Então eu vou subir aí agora na escada Vou te mostrar como é que vai ficar Não tem como errar também, ó Apoiou em cima só pra você fazer o caixotinho Tá vendo, ó Coloquei lá em cima da cantoneira, ó Vou vir ali naquela parte ali que eu prendi retinho, ó Parafusei, tá vendo? Ó Vou parafusar ali, parafusar ali, parafusar ali Prendi lá Fica super preso Não sai, gente Fica muito forte E daí pra lá É só alegria É só colocar a placa de drywall E eu vou estar ensinando a vocês como é que faz o corte Vamos lá, ó Trinta centímetros, não é isso, gente? Vou marcar com lápis, ó Trinta centímetros Tá vendo? Lembrando a você que tem que ter um estilete, né? Mas o corte dessa placa é muito fácil Porque é um gesso acartonado, ok? Então por dentro dele aí tem um gesso E essa parte de cima é um papelão É muito forte essa placa Você pode colocar no banheiro Porque tem pra banheiro Você pode colocar em áreas úmidas Tá bom? Essa aí é pra área mais seca, tá? Então são três tipos de placa Não é caro esse material É barato Você aprendendo a fazer isso aí Você aprende a fazer seu close Tranquilo, ó Fiz a marcação com lápis, ó Uma retazinha Tá vendo? Ó Medi ali o tamanho da placa ali, ó Coloquei Se você não tiver uma régua Pega um piso Pra você fazer os quadros certinho Essa medida aí é frente da bandeja São dez centímetros Ó Dobrou, ó lá Cortou Olha a facilidade, tá vendo? Então você faz o corte na parte de cima Dobrou, ó Olha lá, ó Muito fácil Sai totalmente retinha lá Olha que maravilha Tá vendo? Pra botar na frente da bandeja Então você não vai ter dificuldade Montou a caixinha, gente Muito fácil, ó Pra prender essa placa drywall Mesmo esqueminha Furadeira ou parafusadeira, ó Prendeu o primeiro parafuso Pede ajuda da esposa Só na primeira Bota uma vassoura ali embaixo E apoia Depois ali, ó Com a furadeira Colocou, ó É muito fácil Dá uma apertadinha Eu usei aí um biquinho De chave Phillips, ó Olha lá Prendeu, é muito fácil Então, é Só vou lembrar vocês o seguinte Não pode arrombar muito, tá? A placa drywall Isso aí É o spotzinho de luz O que é que eu fiz aí? Usei uma faquinha mesmo De casa Tá vendo? Se você não tiver material Faça igual a mim Pra tá fazendo o corte Essa cantoneira aí É a cantoneira perfurada Pra vocês estarem fazendo as quinas Se você quiser usar fita Pode usar, gente Mas essa cantoneira é ideal Pra ficar no acabamento Perfeito ali, ó Parafusou também É isso aí Finalizamos Parafusou Agora só o acabamento Da massa E a gente terminou, gente Espero que vocês tenham gostado aí Qualquer dúvida É só perguntar aí, tá bom? Fica na paz Já que se faz o que não paga Vai ficar por dentro de tudo Aí, ó Essa plaquinha, gente É muito fácil de fazer Nossos vídeos de placa aí no YouTube Tem arrebentado aí Tem atingido mais de 50 mil pessoas Olha como é que ela saiu Ficou bonita, gente Pequena, prática Facinho de fazer, ó Vou explicar passo a passo Não tem como você errar A gente vai fazer um retângulo De 32 centímetros por 24, ok? Então aí, ó Você vai pegar Vai medir certinho, tá, gente? Tira o esquadro certinho dela Para ela ficar um retângulo perfeito Então ali, ó 24 centímetros por 32 Não tem como errar, ó Arruma o estiletezinho Essa dica é muito importante Presta muita atenção Esquenta ele no fogão E corta totalmente, né? Horizontal Para que a placa não fique, né? Com cavadinha aí, né? Tendo problema, tá? Então bota retinho aí Esquentou Bota aí uma régua aí Um apoio, um piso, ó Só passar O corte é muito rápido Fácil, fica lisinho Isso aí é bom Olha ali, gente Isso aí é bom por quê? Porque quando você for tirar a tua forma Ela não vai ter marcas nenhuma, tá bom? Nós vamos fazer quadrado de 8 centímetros, gente, ó Quadradinho de 8 centímetros Mesmo Mesma coisa no corte aí no fogão, tá bom? Depois a gente vai estar colando Eu decidi fazer desse jeito Eu coloquei o fundo dela, né? Com aquele desenho ali E a parte de cima lisa, tá? Então aqui, ó Vamos colar lentamente, tá? Capricha aí na cola Isso é uma cola instantânea Vende aí, né? O vidrinho é 7 reais Algumas pessoas me perguntam se é Superbond É... Eu prefiro comprar essa aí, né? Que é da Tecbond Que é um vidro maior Então aí, ó Colou Cola lentamente Sem problema Não erra, ó Que você vai encostar e vai colar, tá bom? Aí, o que que eu faço? Eu pego uma régua ali E vou medir mais 8 centímetros E vou deixar de espaço Por que isso? Pra que a placa fique certinha Na hora que você desenformar ela do gesso, tá? Então ali, ó Marquei 8 centímetros Vem com outro quadradinho de 8 centímetros aí, ó Colou Muito fácil Como é que eu faço, ó Passo em todas as beiradas E passo no meio também, tá gente? Esse vidrinho aí Deu pra eu fazer 3 placas Então se você gastar 7 reais aí E conseguir fazer Eu acho que vale a pena Até porque essa placa de silicone é muito cara E essa placa aí, gente Realmente eu faço bastante placa Essa é uma das mais bonitas Que eu já fiz até hoje Gostei muito dela Pela plasticidade Pelo design, né? Ela é muito levinha Então é uma placa muito boa Eu tô gastando nela 850 gramas de gesso Pra fazer essa placa Aí, ó Colando o último quadradinho Pra ficar legal Essa placa aí Era uma placa que a gente tinha Mas nós só usamos ela uma vez Então eu decidi, né? Desmontar ela E reaproveitar Então Fica a dica aí também, né? Que de repente você faz uma placa aí pra você Que já tá enjoado dela Desmonta ela aí, ó Faz outra Aí Vou colar o último quadradinho Tá? Uma plaquinha dessa de EVA Aqui eu pago 4 reais Essa plaquinha aí É de 1 centímetro, tá? Existe de várias medidas Mas pra esse tipo de placa que eu tô fazendo Essa aí é ideal, tá? Porque a gente vai ficar com o quadrado, né? De 1 centímetro E o cavado também, tá? Muito tranquilo Muito fácil Vou fazer agora, né? As beiradas Acompanha aí Que é muito fácil também Como é que eu fiz? Eu fiz a beirada com 3 centímetros de comprimento Então o que que eu faço, gente? Eu faço aí 12 centímetros Né? Faço a linha de 12 Marco o ponto tinha ali de 6 Que é a metade Né? Não tem como você errar também Presta muita atenção nessa parte Pra que fique certinho aí no esquadro E que você tenha uma lateral perfeita aí Pra quando você for colocar o gesso Ele fique na medida certinha Tá vendo aí? Não tem como você Com uma reguinha você pode fazer É... Paciência, né? Muita tranquilidade Essa plaquinha, gente Ela é muito cara na internet Né? De... De silicone Então tem muitas pessoas aí no... No YouTube Que fazem essas plaquinhas de EVA São diversos modelos, né? Mas... Né? Alguns modelos você percebe que fica feio Então... Alguns que eu crio E fica feio Eu nem faço Só dividi no meio Tá bom? Agora eu vou fazer 3 centímetros Vou fazer, né? Vou dividir no meio de novo E vou colocar 3 centímetros Então a lateral vai ter 3 centímetros Então, gente Tem muita plaquinha de gesso aí De EVA Que fica feia, né? Então a gente... Às vezes eu não imposto Porque ficou feio E a gente vai desmontar E a gente vai tendo ideia Mas essa aí, gente... Realmente... Ficou muito bonito Muito perfeito Se você não quiser essa parte Com desenho Nos fundos Daqui a pouco você vai ver Como é que ela tá Você pode fazer ela toda lisa Tá bom? É... É uma placa que você pode Tá fazendo a tua casa Dá pra fazer bastante parede Não estraga Se ela der uma descoladinha Só você vem com a colinha instantânea lá E colar de novo Então... É uma placa que você pode emprestar Pros seus amigos Que você pode fazer tua sala E você pode até ganhar dinheiro com isso Porque o saco de gesso Eu sempre falo pro pessoal Que o saco de gesso Custa 40 reais Onde eu moro Então você com... Uma plaquinha dessa E um saco de gesso Você consegue fazer 40 placas 45 placas Então... Cada placa dessa aí Você vai pagar em torno de 4 reais A 6 reais E você vai ter um gasto De 50 centavos Mais ou menos Você fazendo Então... Olha o lucro que você vai ter A aplicação dela é muito fácil É muito fácil colocar na parede Então... Se você né... Tá aí passando por um momento difícil Um momento é esse Vai ganhar um dinheiro com isso aí Que tá na moda E... É muito bom É prazeroso trabalhar Se você fizer uma placa só Você vai demorar mais Pra ter as plaquinhas Mas... Se você quiser depois fazer Duas placas Eu acho também que vale a pena Pra você ter bastante placa Aí ó Fiz aí gente ó Fileirinha de 3 centímetros Tranquilão Cortei ó Tô colando Mesmo procedimento do quadradinho Então... Não tem muita técnica Pra você tá colando isso aí Né... Deixa sobrando Duas laterais Você deixa passando Um pouquinho a fita aí ó Você tá vendo na imagem Porque eu prefiro até Pra segurar a placa Pra tá puxando Então... É mais uma dica Pra vocês aí Tá aí Tá vendo essa plaquinha Já foi usada A gente usou ela Bastante E... Decidimos Então vamos desmontar Pra gente economizar Nosso objetivo É economizar Unir a família E a gente vai fazendo Tudo isso aí Daqui a pouco A gente vai fazer Nossa sala Lá com esse gesso aí É... Ah Flávio... Dá trabalho Se você não quiser botar Se você não quiser botar Ok... Receber seus convidados E como eu disse Também até aprender Pra fazer E pra ganhar Um dinheiro extra Fiz a plaquinha Agora vou... Tá mostrando pra vocês Como é que ela ficou Desenformar o gesso Ó... Muito legal gente Gostei muito dessa placa É... Muito bom Ó... Aí você tá vendo Aí eu tirei o áudio Que tava o barulho da bomba ligada Ficou horrível Mas vamos lá É... Essa placa então Eu fiz a mistura De 850 gramas De pó de gesso Aproximadamente Com 850 ml de água Muito fácil de tirar Porque ela é pequena Então... Né... Você vai ter uma possibilidade De desmontar ela muito fácil Né... Mas com muita calma Tranquilidade Ó... Você vai puxando Ela vai saindo Se agarrar um pouquinho Né... Na próxima Você pode até passar Um óleozinho aí Pra tá soltando melhor Ela ficou linda Gostei muito dessa placa Gente... Olha isso Olha o detalhe Essas beiradinhas aí Meus amigos Ó... É só passar Uma espátula Que sai todo esse resíduozinho aí Ela fica perfeita Tá bom? Então se inscreve no nosso canal Que se faz o que não paga A gente faz com muito carinho pra vocês Compartilha aí Entra no nosso Facebook No nosso grupo aí A que se faz o que não paga Ideia, reformas e decorações E é isso aí Fica na paz Deus abençoe vocês Valeu Fica na paz Fico na paz Fica na paz Fica na paz A CIDADE NO BRASIL